Olha a Isabela ta comendo A bonitinha dela Ela não amou muito Vocês veem que tem, olha na colher Ta aprendendo a comer de colher Ontem ela comeu só no madeira Eu ponho atrás aqui na colher pra vocês veem Quer ver como ela come, olha Agora eu sinto pra comer curiosa Porque ela é curiosa Não pode ver uma câmera ou nada Vai lambendo Ta gostoso o papazinho Engraçado não funcionava Cozinha E olha, vai pegando tudo Da colher, olha a colher fica sem nada Não joga Fica esperando mais Já vou ficar meio nervosa quando eu não Demorava muito Ta Ó E ó, ta olhando já pra que ele Pegue mais Ó, violenta o olho Ó Ó, come tudo a colher Ta comendo o nenê, ta comendo o nenê Ai que gostoso Acho que foi só na pontinha né, pra não ficar muito E ela vai amando a brasa E ela vai amando a brasa Tá comendo tudo Tá comendo tudo Tchau 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 Tchau